Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, um dos maiores problemas hoje no drywall, mas antes de eu falar de um dos maiores problemas no drywall, deixa eu pedir para você uma coisa. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Bora lá! Um dos maiores problemas do drywall atualmente é a questão dos perfis sendo fabricados fora da norma. E isso pode te causar sérios problemas, porque se o perfil não está dentro da norma, você está lá fazendo o seu forro. De 1,20m, 1,20m você está colocando lá o tirante. Mas esse dimensionamento na distância máxima de 1,20m para cada tirante, esse dimensionamento foi feito a partir de um aço 0,50mm. Porém, se você está trabalhando com aço inferior a 0,50mm, então ele já não vence mais essa distância de 1,20m. Você teria que trabalhar com uma distância menor do que 1,20m. Outro problema também é que você às vezes está pagando por 0,50 e levando 0,43 ou até menos. Também tem esse outro problema. E um problema que eu acho pior também, pessoal, é a questão da durabilidade desse perfil. Porque esse perfil foi feito para durar um período mínimo de 50 anos. Se ele não segue as normas, ele pode durar bem menos. Porque todo estudo, pessoal, foi feito em cima de quê? De um perfil 0,50 e de um perfil com um banho de zinco de 275mg por metro quadrado da chapa. Se ela não tem essa... se ela não segue essa norma, o que acontece? Você pode, de repente, estar aí com um material inferior que não vai durar o previsto. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, uma ferramenta. Tá? Isso aqui é um paquímetro digital, que serve justamente para a gente poder ver medidas. Então eu vou mostrar aqui para vocês que ele pode ser útil para você na hora de você ver se a espessura do teu perfil está correta ou não. Uma dica que eu já dei aqui no canal, pessoal, procura ver, por exemplo, aqui. Esse perfil aqui, ele está todo identificado, tá? O nome da empresa eu tirei, mas aqui está, ó. É um montante M48, montante 48, 0,50 é o aço. Z-275 é o banho de zinco. 3 mil milímetros ou 3 metros é a medida dele, né? Isso aqui é a data de fabricação dele, tá? Foi fabricado em 2 de 4 de 2020 e aqui é a hora que ele foi fabricado. O montante já foi usado. É só para a gente ver. Ele tem toda a identificação. Esse montante aqui já não tem identificação. E uma coisa também, pessoal, que você pega um, aperta um, aperta o outro, você sente diferença. Pouca diferença, tá? Mas dá para sentir diferença entre um perfil e o outro. Então, vamos lá. Aqui, a gente abre aqui, né? Abre e fecha aqui nesse dedo aqui e tal. Vamos lá. Aqui, pessoal, ele está batendo 0,42 milímetro, tá? Está preso. Filma aqui embaixo aqui para mim, Jânio. Ele está preso, conforme vocês podem ver, 0,43 milímetro, tá? Pode ter uma variaçãozinha, mas é isso aí, tá vendo? Está preso. Vamos ver esse outro aqui agora. Está batendo 0,55 milímetros. Está preso, conforme vocês podem ver, tá? Ou seja... Existem perfis com chapas diferentes aí no mercado. Isso não é novidade para ninguém. E você que está fazendo forro, pessoal, se de repente tu pegou lá no perfil, sentiu que o perfil, sabe, não está igual aos outros perfis que vocês já trabalharam, porque quem trabalha há muito tempo conhece, já tem a manha do gato, né? O pulo do gato e tal, né? Então, o que que acontece? Sentiu que não está legal? Não bota o perfil, não bota o tirante de 1,20m, 1,20m não, tá? Procura botar o tirante mais próximo, sei lá, bota 1m, bota 80, entendeu? É só uma dica aí, tá, pessoal? E eu peço a você que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude o canal dando seu like, deixando seu comentário. Você já comprou o perfil fora da norma? Se você já comprou o perfil fora da norma, deixa seu comentário aí embaixo aí para nos ajudar, tá bom? Um abraço para você que, como eu, é louco por drywall. Um abraço para você que, como eu, é louco, é louco.